Onde está? Chegou um pedido aqui Isso aqui pra mim não é um pedido Isso aqui é uma ordem Quando Deus quer apresentar um cantor Deus não precisa de mais de um hino Depois quem vai comprar o meu livro Vai ver que o meu caminho pra chegar ao dia de sol É o pedido que chega aqui agora E é claro que eu vou atendê-lo com muito carinho É o hino que meu coração mais canta Na verdade todas as vezes que o interpreto Deus me faz lembrar de quando eu estava dentro do espiritismo Cresci ali até os meus sete anos de idade Meu velho avô Era tão endiabrado que olhava em uma árvore De baixo pra cima, de cima pra baixo Fazendo orações bravas E aquela árvore se secava imediatamente Sempre que queria Mandava cobras venenosas Pra terras de pessoas que não lhe eram simpáticas Meu velho pai fazia a oração de Santo Antônio Pequenino Beata Santa Catarina E São Longuinho Em especial essa última Quando meu velho ia caminhando por uma estrada como aquela E ao seu encontro vinha um inimigo seu Meu pai fazia aquela oração Passava perto do seu inimigo E não era visto pelo mesmo De quando em quando me dizia Meu filho, quando você crescer Adquirir a tua maioridade Eu vou te ensinar as orações bravas que sei Você vai poder desaparecer a qualquer momento que o teu coração desejar Eu sabia que por duas vezes meu velho ia sendo levado pra cadeia Os policiais o fizeram descer pra abrir o colchete à porteira Meu pai fazia aquela oração e desaparecia Eu contava isso pros meus coleguinhas em tom de euforia Quando crescer Serei tão poderoso quanto meu velho Vou desaparecer a qualquer momento que meu coração desejar E enfim O diabo já tinha dito várias vezes em sessões espíritas A meu respeito Esse menino é meu Por meio dele Meu nome será louvado na terra Era isso que o diabo dizia Esse menino vai ser mais poderoso que seu avô e seu pai juntos Por meio dele Ele vai desenvolver a sua mediunidade Enfim, por meio dele Meu reino espírita vai crescer Mas o diabo não sabia de uma coisa Jesus estava chegando em minha vida E quando Jesus chegou na minha vida Diz pra Satanás Arrume as malas E desocupe a casa O menino não é teu O menino é meu Aleluia Você não vai fazer do João Manoel um líder espírita Eu vou fazer dele um cantor E por onde ele for Vai falar das minhas grandezas E vai glorificar o meu nome Se eu estou aqui Se você está aqui Foi porque um dia no passado Tivemos um encontro especial com o Senhor Jesus E esse encontro mudou E mudou pra melhor as nossas vidas Quem pode confirmar isso dizendo um amém Glorificando o nome do Senhor Então eu vou combinar com vocês o seguinte Vou terminar as 9 horas e 15 minutos E eu termino as 9 horas e 10 minutos Pedindo que solte o playback no número 13 E vai ser o dia de sol Tem? Nós vamos até as 9 e 9 e meia? Aí melhorou ali Meu Deus do céu Maravilha Glória a Deus Então nós vamos ministrar agora 9 e meia Se o microfone não estiver na mão do pastor Ele pode me puxar a orelha Eu gosto muito de trabalhar dentro do tempo, né? E tenho que me acostumar com isso Porque eu sou advogado E a hora que a gente vai fazer uma sustentação oral Tem um limite, né? Se é uma hora, a gente fala uma hora Uma e meia, a gente fala uma e meia Mas se são 10 minutos 15 minutos A gente usa respeitar o horário Enfim Então nós vamos ministrar agora uma palavra Vou pregar um pouco mais 20 minutos E aí a gente finaliza cantando aqui O dia de sol Antes, porém, queridos Olha aqui Eu tenho 10 CDs gravados Eu vou embora hoje Deixando muitas mensagens Que eu gostaria de cantar Numa noite só Não dá pra cantar muito Eu vou cantar mais um Dia de sol hoje, né? E enfim Aqui você tem Tapera Velha Dia de sol Quinta gravação Sexta gravação Daqui eu não canto hoje É o CD O Diamante e Ouro Negro Heróis de Deus Herói de Deus Aqui você tem o Barrabás Quase crente Você já conhece essa mensagem Aqui o Casa Nova E mais nove mensagens E os playbacks E aqui a mais nova gravação Intitulada Pai Que é um hino muito bonito E daqui nós cantamos juntos hoje Só o hino Doutor Jesus Tem mais 14 hinos pra você conhecer Na sua casa Bom Eu invisto alto Nas gravações que faço Essas cinco últimas gravações Eu gastei dinheiro Que dava pra comprar uma caminhonete Só nessa aqui A mais nova 33 mil reais Eu gasto mais do que alguns cantores Porque eu não sou o compositor Então eu saio por aí Nos estados Pagando A alta soma de dinheiro Em alguns hinos Como por exemplo Aqui tem o hino Vai Muito lindo De onde cantei o Casa Nova Tem o hino Vai Que me cobraram 3 mil reais Na autorização Então por isso que a gravação Fica muito cara pra mim Em função disso Eu vendo o CD a 15 reais Inclusive Para os meus familiares Mas eu quero que minha vinda Hoje fica muito marcada Aqui O que que eu vou fazer então Esse kit de 5 CDs Ficam em 75 reais Você vai pagar 50 reais Então vai sair a 10 reais Cada exemplar E eu vim no caminho Orando a Deus Senhor Há 21 anos atrás 23 pessoas Me abençoaram Comprando uma fita Cada uma E se hoje Aquele pessoal Pelo menos 23 deles Comprar um kit Desse aqui Eu vou fazer um acréscimo No meu livro amanhã O nome de vocês Já está lá Da cidade da igreja Já está lá Só que eu vou colocar Que 21 anos depois Desse episódio Das fitas Eu voltei aqui E Deus levantou Mais 23 irmãos Levando um kit Digam amém E amenzinho fraco Digam amém Meu Deus Enfim Deus abençoe os irmãos Que puderem nos abençoar Fiquem à vontade Já está preparado aí Não está? Ok Vamos a um versículo E resumir aqui Uma palavra Apocalipse capítulo 3 Versículo 21 Repitam depois de mim Ao vencedor Darei o direito De se sentar comigo No meu trono Assim como eu venci E me sentei com meu pai No seu trono A primeira coisa Que descobrimos É que essas aí São palavras De Jesus E nesse versículo Ele faz uma promessa Eu não sei se você observou Só que essa promessa Não é dirigida A quem não acredita Na possibilidade De uma vitória Essa promessa Não é dirigida A quem espera Se frustrar Na sua jornada cristã Essa promessa Não é dirigida Ao perdedor Essa promessa Tem endereço Certo Jesus está Prometendo Portanto Ao vencedor Agora Quem vence É porque Veio de uma Guerra De uma confusão De um litígio De um antagonismo Enfim Quem vence Quem venceu Chegou de uma batalha E a nossa vida É uma batalha Constantemente Na verdade Desde o nosso nascimento Nove meses Antes de Eu nascer Meus velhos pais Se encontraram Amorosamente No ponto alto Daquele encontro Milhões de células Oriundas Oriundas de meu velho pai Saíram de encontro Ao útero De minha mãe Eu estava Entre aqueles milhões Que queriam A minha oportunidade De nascer Milhões e milhões Saíram antes de mim Percorreram a metade Do caminho E morreram Outros milhões E milhões De células Saíram antes de mim Rumo ao útero De minha mãe Bateram ali Com ímpeto Querendo entrar Não conseguiram Quando Deus me viu Naquela guerra Entre milhões Que queriam A minha oportunidade De vir A vida Assoprou-me E me disse Entra campeão Então nasci Então você nasceu O que aconteceu Contigo Aconteceu Comigo Eu não sou Um fruto Do acaso Eu não sou Um acidente Biológico Eu não sou Uma catástrofe Química Eu não sou Uma derrocada Social Deus não ficou Surpreso Quando nasci Ah Até que enfim Nasceu Não, não, não Ele projetou O meu nascimento Ele projetou O teu nascimento Agora Deus tem um plano Em tudo que faz Deus tem um propósito Naquilo que faz Quando fez a lua As estrelas O sol A terra A água Ele tinha um plano Na verdade A primeira pergunta Do pequeno catecismo De Westminster É Com que propósito Deus permite O homem nascer Deus tinha um plano Quando me permitiu Nascer Eu não sei Quanto tempo Vou viver aqui Meu velho pai Foi levado Para glória Há Quatro anos Quando meu caçulinha Nasceu E meu velho Tinha noventa e cinco anos Eu não sei Se vou viver Tanto aqui Mas se eu viver Oitenta anos E não contribuir Em primeiro lugar Para que o reino De Deus Cresça Por meu intermédio E não contribuir Em segundo lugar Para que os integrantes Desse reino Sejam edificados Ao me ouvirem E não contribuir Em terceiro lugar Para que o nome Do Senhor Por meio Da minha conduta Do meu testemunho Seja glorificado Na terra A minha passagem Aqui será inútil A tua passagem Aqui será vã Mas Deus vai permitir E o Espírito Santo Vai nos ajudar Vivemos o tempo Que Deus quer Que a gente Viva aqui Impactando Nossa geração Fazendo a diferença Ganhando almas Para Jesus E contribuindo Para que elas Sejam edificadas E sobretudo Para que o nome Do Senhor Por meio de nós Seja glorificado Na terra Bom, se Deus Tem um plano Em tudo que faz Deus tinha um plano Especial Para a vida Do menino Jesus Deus sempre quis Fazer dele O vencedor Modelo O vencedor Por excelência O vencedor Exemplo E o primeiro A saber disso Foi o diabo Lá no Éden Porque Deus Disse para o diabo Bom, você derrotou O casal Que eu tanto amo Mas eu vou te informar Uma coisa Satanás Por meio Desta mulher Que você levou Ao pecado Farei nascer Um Que vai esmagar A tua cabeça Deus falava Do vencedor Modelo Deus falava De Jesus E o diabo Começou a trabalhar Para impedir Que esse menino Nascesse O diabo Sabia que Jesus Vinha dos Israelitas E arquitetou Nos quintos Dos infernos Eu vou marcar O dia 13 De outubro E vou enforcar Todos os Israelitas Porque assim Estarei Impedindo Que esse menino Poderoso Nasça E esmague Minha cabeça Foi marcado O dia 13 De Adar Ou outubro O diabo Queria enforcar Todos os Israelitas Aí as mãos De Deus Estenderam Sobre a nação Israelita E o feitiço Virou-se Contra o feiticeiro Nenhum Israelita Morreu Enforcado E Deus Guardou Os ancestrais Do seu filho Jesus Quem pode glorificar O nome do Senhor Toda vez Que o diabo Entrava em Saul O rei Saul Pegava uma flecha E tentava Cravar Davi Na parede Por que que o diabo Tinha tanta raiva De Davi E queria Matá-lo O diabo Não é Presciente Não é Onisciente Não conhece O futuro De ninguém Não conhecia O futuro De Davi Mas quando Via a unção De Deus Na vida Daquele menino O diabo Presumiu Pode ser Que esse menino Contribua Como contribuiu Para o nascimento Daquele que vai Esmagar minha cabeça Então eu vou Matá-lo Então eu vou Arrebentar Davi E Davi Em alguns salmos Disse assim Ó Meus inimigos Estão vivos E são fortes Por muitas vezes Tentaram arrebentar Com a minha vida Mas aí Davi Testifica Deus me livrou De todos Os meus adversários Caminhando um pouco mais A gente chega No novo testamento E nasce a promessa divina Aquele que seria O vencedor modelo Para a igreja Enfim E Charles Grant Um grande pensador Disse que Deus Abalou o mundo Não com uma bomba Deus abalou o mundo Com o nascimento De um bebê Jesus de Nazaré O nascimento O nascimento de Jesus Mexeu com a estrutura Da terra Colocou um marco Na história Antes E depois de Cristo O nascimento de Jesus Mexeu com as estruturas Do mundo E com as estruturas Do inferno Os demônios Ficaram nervosos Satanás Ficou endemoniado Entrou em Herodes E Herodes Baixou aquele decreto Aquela lei Matem as crianças De dois anos abaixo As que nasceram Nessas plagas Nessa região Matem-nas O propósito do diabo Era acabar com a vida Do menino Jesus Enquanto menino Para impedir Que ele crescesse E entrasse No caminho do pai Se engrasse o caminho Rumo à cruz E chegasse ali Exitosamente O diabo tentou Matar Jesus Quando ele ainda Era criança Dois aninhos de idade Mas aí Deus Abra bem os teus ouvidos Eu vou profetizar Para a sua vida Aqui agora Deus guarda Aqueles Para as vidas De quem Tem propósitos Deus tem plano Para a sua vida Deus tem plano Para a sua vida Ele vai continuar Te guardando Nenhuma seta Vai te atingir Nenhum mal Vai te atingir Porque as promessas Dele vão se cumprir Na sua vida Glorifique Bendiga o nome Do Senhor Nessa noite Então Deus disse Para Maria e José Como Deus tinha um plano Na vida do menino Disse Maria e José Peguem meu filho Levem-no Para o Egito Deixem-no Lá Até que morram Os que procuram A sua morte Aí Os que procuravam Matar Jesus Morreram E Deus disse Para Maria e José Peguem meu filho Do Egito E o levem Direto para Nazaré Primeiro Porque está escrito Na palavra Do Egito Chamarei meu filho Segundo Porque está escrito Na palavra Ele será chamado Nazareno Enfim Com doze anos Ele aparece no templo Menino de doze anos Portador de uma sabedoria Inigualável Respondeu Todas as perguntas Que os doutores da lei Lhe dirigiram E com aquela sabedoria Confundiu Os doutores da lei Enfim Você conhece a história Dos doze Aos vinte e nove anos Ele desaparece Das páginas sagradas E reaparece aqui Quando foi batizado Nas águas do Jordão E a Bíblia diz Sendo ele batizado O Espírito Santo Pegou Jesus E o levou Para o deserto Eu disse que Deus Tem um plano Em tudo que faz Por que o Espírito Santo Levou Jesus Para o deserto Deus tinha um plano Nisso Está escrito na palavra Para Ser tentado Pelo diabo E por que o diabo Tentou Jesus No deserto Tinha também um plano Tirar Jesus Do caminho da cruz Resumindo as tentações Lá no alto do monte Foram várias Investidas do diabo Contra Jesus Dentre elas Olha aqui o ápice Da tentação O diabo Diz para Jesus O caminho Que teu pai Escolheu Para fazer você Conquistar o poderoso nome A fama É muito difícil Eu vou facilitar as coisas Disse o diabo Disse o diabo A Jesus Ajoelha-te diante De mim E me adore Aí eu vou te dar Todas as glórias Vou te dar toda a fama Vou te dar um nome Extraordinário Aí Jesus disse Usando a palavra Vai-te Satanás Porque está escrito Só ao Senhor Teu Deus Adorarás E só a ele Servirás Eu venho cumprir O plano divino E vou chegar Onde o pai Quer que eu chegue Tem muitos teólogos Errando por aí Quando pregam Dizendo Finalmente o diabo Levou Jesus A cruz Já ouviu isso por aí Pastor? Finalmente o diabo Crucificou a Jesus Se tinha alguém Que não queria Que Jesus fosse A cruz Esse alguém Era o diabo Por muitas vezes Tentou impedir Que Jesus fosse Crucificado Uma vez os gregos Pegaram em pé Não Os gregos Propuseram Receber Jesus Como seu governador Esse homem É um grande orador Façamos dele O nosso filósofo Rei Façamos dele O nosso governador Aí Jesus Não veio Para governar Os gregos Ele veio Para governar O mundo todo E dar a salvação A todos os perdidos Então rejeitou Aquela proposta Que vinha do diabo Outra vez Os nazarenos Pegaram em pedras Queriam matá-lo Apedrejado Mas não Não existe um versículo Sequer No antigo testamento Que diz Que ele Tinha que morrer Apedrejado Existem sim N Versículos Muitos versículos Que dizem Que ele Tinha que ir A cruz Outra vez Quando o diabo Viu Que as suas investidas Objetivando Impedir Que Jesus Chegasse A cruz Eram inúteis Eram vãs O diabo Entrou em Pedro Amigo íntimo De Jesus E lhe disse Tenha misericórdia De você mesmo Jesus Você não pode Ser crucificado Sabendo de quem Era aquela voz Jesus disse Para trás de mim Satanás Eu venho Cumprir o plano Divino E vou chegar Onde o pai Quer que eu chegue Olha pra cá Aí chegamos Na véspera Da páscoa Um dia antes Da crucificação Jesus Pressentiu Ele anteviu O seu sofrimento E pressentiu O sofrimento Do dia seguinte Os cuspes Que receberia Em sua face As bofetadas Pelo azorrague Que tinha Que tinha Três pontas E nas pontas Vinham ali Ossos E chumbos Quando alguém Batia Com aquele azorrague De três pontas E puxava O chicote O osso E o chumbo Rasgava O corpo De Jesus Jesus Pressentiu Isso Ele pressentiu As trinta e duas Pontas De espinhos Que entrariam Na sua Fronte Ele pressentiu As afrontas Do povo A rejeição Do povo A blasfêmia Do povo Enfim Ele pressentiu As dores Do dia seguinte E ele começou A orar assim Pai Se for possível Passa de mim Este cálice Sem que eu O beba E enquanto Fazia Essa oração O doutor Lucas Disse que Jesus Sentiu Tantas Tantas dores Tanta angústia Que o seu Suor Se tornou Em grandes Gotas De sangue Que escorriam Ao chão Oh meu Deus Olhe para cá A medicina Disse que o que Jesus Padeceu lá Foi a doença Chamada Ematidrose Enfim E explica Que quando Angústia É profunda Libera Substâncias Químicas Que rompem Vasos Capilares Das glândulas Sudoríparas E que quando Isso acontece O suor Sai tingido De sangue Momento Antes de ser Crucificado Na véspera Da crucificação Ele sentiu Tamanhas dores E suava Sangue E enquanto Suava sangue Ele orava Passa de mim Este cálice Se possível Oh pai Mas no meio Da oração Ele tem uma visão Prospectiva Ele olha Para o futuro Ele olha Para o dia De hoje Porque está Escrito em Isaías 53 Versículo 11 Ele verá O resultado Somos nós O resultado Do penoso Trabalho Da sua alma E ficará Feliz Quando no meio Da oração Ele dizia Passa de mim Este cálice Senhor Se for a tua Vontade Se for possível Aliás Passa de mim Este cálice Mas neste momento Ele tem uma visão Prospectiva Ele olha Para a noite De hoje E nos vê Reunidos Aqui cantando Tem Jesus Morando Nela Tem Jesus Morando Nela Quando ele Quando ele ouviu A voz Dessa igreja Nessa noite Ele colocou Uma vírgula Na oração E a terminou Dizendo Não cumpra A minha vontade Papai Cumpra A tua vontade E o pai Ele disse Entregue-se Meu filho Entregue-se Derrame Todo o seu Sangue No calvário Porque por Meio do seu Sangue Eu vou trazer Para a minha Presença Aqueles que Estão distantes E olha João Manuel Aqui Olha Heron Aqui Olha Dinair Aqui Olha cada um De nós Aqui Porque o sangue Que Jesus Derramou Na cruz Do calvário Foi suficiente Para nos trazer Para a presença Do pai Levante a sua Mão E glorifique E bendiga O nome Do Senhor Eu vou finalizar Para a gente cantar Vou finalizar Agora Para a gente cantar Mas ouça Uma coisa Aqui Foi difícil Para Jesus Conquistar O nome Jesus O anjo De Deus Usado Por Deus Trouxe o nome Para Maria Esse foi o nome De registro Do Senhor Jesus Mas lá No calvário É que ele Conquista Esse nome Poderoso Foi difícil Para ele Conquistar A posição De vencedor Mor Vencedor Exemplo Vencedor Por excelência Vencedor Modelo Foi difícil Para ele Chegar Onde chegou Foi difícil Todo o inferno Se levantou Contra ele Todos os tipos De tentações Que a gente Pode imaginar Ele sofreu Satanás E todos Os demônios Se levantaram Contra Jesus Não só Lá em cima Do monte Da tentação Mas durante Toda a sua vida Sua trajetória Na terra Ele foi tentado Pelo inferno Todo E porque Jesus Conseguiu chegar Onde chegou Primeiro porque Ele é Deus Segundo porque Ele mesmo disse Eu recebi Uma unção Especial O Espírito Do Senhor Está sobre mim Porque me Ungiu Aleluia Ele recebeu Uma unção Especial Especialmente Para chegar Onde chegou Escute aqui As mesmas Tentações Que ele padeceu A gente está Padecendo E vai padecer No transcurso Da nossa vida Enquanto a gente Estiver aqui Os mesmos inimigos Que ele enfrentou O mesmo Inferno Que ele enfrentou Nós estamos Enfrentando E vamos Enfrentá-lo Doravantemente Mas a mesma Unção de vencedor Que ele recebeu Transferiu Para cada um De nós E é por isso Que nós fomos Convidados Para vencer Quem acredita nisso Levante a mão E glorifique O nome do Senhor Diga comigo A vitória é minha Mais alto A vitória é minha Pelo sangue De Jesus Coloque pause aí Porque eu vou te convidar Com um minutinho Agora tá O Espírito Santo Vai continuar falando Mas eu quero Que você anote No coração aí Nessa tua Trajetória O que Jesus falou No versículo Que nós lemos Ao vencedor Digam comigo Ao vencedor Mas vozes ao vencedor Darei o direito De se sentar Comigo no meu trono Assim como eu venci E me sentei Com meu pai No seu trono Olhe pra cá E eu passo o esboço Da palavra pra você Nessa noite Quem aqui está De caminho Ao trono de Cristo Levante a mão E diga glória a Deus Existem três coisas Que aquele que está De caminho Ao trono de Cristo Não pode fazer Primeira Diga comigo Trair A confiança divina Mais uma vez Eu não posso trair A confiança divina Eu não vou nem comentar Eu não vou nem comentar Fica aí contigo Depois você estude Um pouco mais Segunda coisa Que aquele que está De caminho Ao trono de Cristo Não pode fazer De jeito nenhum Diga comigo Eu não posso temer Mais alto Eu não posso temer As afrontas Do inimigo Terceira coisa Que você não pode fazer De jeito nenhum Diga eu não posso Me indispor Comparecer A festa E me sentar Na cadeira Que ele preparou Em seu trono Exclusivamente Bata no peito E diga para mim Diga Jesus preparou Uma cadeira De vencedor Para mim E eu finalizo Dizendo Ele não vai aceitar Representantes E sentar No teu lugar Ah pastor Eu não vou Mas eu vou pedir Eu vou deixar Que minha Minha mãe Me represente Meu pai Me represente Tem cantores por aí Eu nunca fiz isso E aqui eu aproveito Para agradecer O casal Que me recebe Nessa noite Se tem alguém Com quem eu Vou falhar Em agenda Alguma vez Não é com vocês De jeito nenhum Porque falhar Com vocês Estou falhando Com meu pai Conselheiro E amigo Abigail Misericórdia Deus me livre Eu falei isso Pastor Não fale com ninguém Aqui Muito menos com vocês Amém Eu estou falhando Eu estou falhando